Estão se batendo com o teu próprio pão E muita coisa ocorre em todo o país Enquanto você se contenta com o mesmo fim Então pensa nessa bandeia E pensa nessa noite Com grande lua e grande bela Enquanto as coisas que acontecem nesse meu país E muita gente vira a voz e fala Isso, você tá ligado? E muita gente não entende Que o país está de calamidade E muita gente está morrendo nessas coisas E o porta, mano, hoje em dia E eu vou voar de cá, você tá ligado? E há todo momento que muita gente sente Manu, aqui, que desprezo Você tá ligado? Levada em casa de ferro, você tá ligado? Aqui eu não vou fazer panela Você tá ligado? E assim eu vou além Eu chamo o Xang, vou matar esses MC aqui, então Então chega na roda Eu quero ver, mano, o sangue que sabe Essa parte tem a roda Aí, ó, sessão de banho aberta Quem quiser ir lá, pode um bem Eu não quero sangue, mano Eu tenho família, não é gangue Você tá ligado? E desse jeito é culpa, não é gangue Não é artificial Você tá ligado, irmão? Porque eu não tomo bracial Eu prefiro água, mas tá em falta Você tá ligado, irmão? Porque na minha alma eu tô em falta Porque eu tô caseando pra mim pra batalha Você tá ligado? Na minha vida não dá falha Porque na fil da navalha Não faço errado E você no chão se espigalha E fica, fica aqui um pedaço Você tá ligado, irmão? Eu sou um pedaço Tá Brindeio, você foi grande de freg Falou até de sangue Sei lá, cê falou de gangue Eu sou tipo gangue Fico tipo bem quieto Esperando passar Minha mente só me faz frustrar Beleza, mano? Nessa noite, poeta A luz da lua Dizendo que a culpa é sua Não, eu tô aqui na rua Ah, eu tô falando, olha só, onda do mar Ah, te permanjar, alguns deixa ela te levar É, eu tô na casinha falando, tô na linha Chama a gatinha, tô com ela dançãzinha E nós leva o flow, o que te levou Com os moleque que não faz só rap, fazem a cachorra Eu tô falando, falando agora que eu tô com o meu lado Eu tô aqui, tô falando até com o meu lado Você tá, eu tô falando que a cabeça só passa Eu falando que você passa, e eles falando que você passa O Mike, tá, eu tô falando, o tipo, tá show, o Spike falando Agora que eu tô com o meu lado Ai, eu tô com o meu lado 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 E eu tô com a cabeça Vai, vai, vai Vai, vai, vai